Tudo bom, estamos de volta para mais um vídeo, de Dark Souls Remaster continuando a nossa game play, de onde paramos, nessa exploração bate aqui na parede, um pouco mais para o lado, já pegamos um inimigo desprevenido e agora pegamos mais este aqui também não veio nada, tem um aqui em cima, vai descer, só matar aqui temos alguns inimigos na frente, e 2 embaixo, cuidado com a maga como padrão, ela é a mais chata de se enfrentar, acho que não tem como pular aqui deixa até tentar aqui, mais acho que não vai ter não tomar cuidado, para não chamar todo mundo de uma vez só, se não vai dar problema tenta chamar um por um, se possível, olha a maga, a maga fazendo bosta beleza a maga está ali, tenta matar ela rápido ela é filha da mãe, ela desvia, e ela tem um alto dano mágico então é muito complicado, deixar uma vacilada na frente dela, é pré-morte rolei para trás também, e piorei a situação caraca, o bicho é muito rápido ai já era beleza tem mais ali embaixo também vamos eliminar eles primeiro, antes de subir, que se eu subir eles virem atrás vou acabar arranjando problema agora tomar cuidado com a maga, que vai ficar soltando magia vamos lá vamos lá deixa vir tá feio do cão, beleza, ainda tomei uma porrada em tem um item no telhado, que eu não vou pegar, é uma alma, então deixa quieto vamos pegar esse item aqui eita, porra, névoa negra uma das magias, Dark, daqui da DLC vamos subir, vamos subir na escada aqui, beleza tem nada aqui já tem um já tem um inimigo ali dentro, já vi uns rolinhos ali vamos ter que pular vamos ver se tem alguma coisa para esse lado aqui aqui é onde estava aquele inimigo só que como ele sempre vai pular ali então, beleza, não veio ninguém, então vamos pular aqui acho que tem mais um aqui aqui tomem cuidado, que é um mímico, como padrão, é bom vocês tomarem cuidado beleza a chave que precisava, conseguimos aqui, agora, vamos ter que ir lá aqui, caímos no telhado, e pegamos um item, embaixo, no canto isso aqui, e se descer, dá na mago, olha ela lá nossa quase em o item ela mesmo cortou, se não, tínhamos que cortar a corda como ela mesmo, já derrubou, beleza vamos continuando voltar tudo, evitar de perder, HP, é bom dando continuidade aqui, até o chefe final olha lá, um item lá, que acabei esquecendo as vezes, você passa direto para uns lugares, você nem vê se estiver lá, deixa lá vamos continuando aqui vamos direto, e aqui temos um elevador vamos ver onde ele vai dar, bem lá no inicio, se não me engano é isso mesmo vou voltar na fogueira, só por precaução e vamos continuar ao vídeo bom pessoal, já voltamos aqui para a entrada do abismo vamos continuando de onde paramos, agora temos que ir reto nesse castelo só que já deu para ver a quantidade de inimigos que tem aqui a maga chata, logo duas ela vem atrás cara, embaçado vamos aqui para o canto esperar esse outro vir aqui tá nóis em beleza só tomar um Estus aqui vamos tentar matar essa maga o esquema é esperar, ela soltar a magia e partir para a frente para cima, ela é bem chata e se essa magia, que ela soltar várias bolas e pega nossa, maior dano e em algum deles tem espera ai acho que é nesse daqui vamos lá continuar esse inimigo é o seguinte, usei magia contra ele é muito chato, eu vim sem as magia forte, então lascou resumo da história, ele é muito chato falei para você nossa senhora, vou ter que ir no milho com ele puta merda ele é muito chato, mais não é pouco não, ele é muito chato, dá muito dano é muito apelão também seria legal, vir com as magias mais fortes e também com as piromancias mais fortes eu venho com umas merda dessas complica um pouco nossa é embaçado, deixa falar aqui não tem espaçamento para atacar de uma mão é horrível tem que ser duas, eu quase morri oi, eita, mais é hoje que eu tomo um pau para esse bicho aqui dá espaço filho da mãe, preciso curar aqui tá louco vamos lá, vai morrer agora foi, ele é bem chato, não é pouco não agora chegamos na entrada do abismo e basicamente a fogueira também, aqui vamos chamar o elevador já fica esperto, que vem um presente para vocês Dark Souls chegamos no inicio do abismo e também próximo do Manus que é o chefe final da DLC vamos sentar aqui na fogueira agora vamos lá da inicio do abismo logo de começo, temos um lagarto, aquele de cristal já pode ir para cima dele, para matar eu já errei o primeiro, vamos ver se eu consigo foi lá no fundo, temos uma magia mais precisamos matar os inimigos vamos matar esse daqui, ele vai subir atrás de você para não ter nada nas suas costas melhor eliminar antes e aqui é aquele padrão vai chamando um por um que é melhor ele tem uma maga ali no meio vamos lá falta 2 para vir, e a maga os 2 estão vindo agora só falta lidar com a maga, aqui beleza mais uma, magia da DLC vamos, continuando aqui é o seguinte, podemos ver ali, umas humanidades para matar, e tentar dropar tudo mais ali no canto, olha a gata ela está dando indício, que tem alguma coisa aqui está vendo, isso é bem legal, pois aqui vamos, salvar o Sif aquele lobo, que enfrentamos na floresta bem no, no túmulo do Artorias pois aqui estamos no passado e essa é a parte interessante aqui essas humanidades, tem chance de dropar também, mais como são inimigos não deixem elas, chegarem perto de você por que se não, vão, arrancar o seu HP então, como tem várias juntas é bom vocês tomarem bastante cuidado por que a chance de uma hora ou outra você perder muito HP, e acabar morrendo é grande e aqui tem bastante a gata, já está dando indício que tem alguma coisa ali na parede está vendo aqui é um elevador para voltar para a área de cima tem uns grandão, não deixa chegar perto não eles ficam andando um dos lados para o outro tem hora que vem com tudo aqui temos que bater, só para lembrar deixa ver se não tem mais nada por aqui é só lá do, do outro lado mesmo só bater na parede aqui agora e olha lá, o Sif preso vamos ter que eliminar todas as humanidades o legal, é que elas dropam as gêmeas também isso é bem interessante por que ajuda, é um farm é um farm, de humanidade é interessante também ele está com um escudo ali o escudo do Artorias, e ele está protegendo isso que é legal e temos uma cena, interessante, extra do Sif com a gente se viermos no passado antes de enfrentar ele a gente tem um grande escudo do Artorias mais não é o escudo no seu poder máximo é um escudo com o poder reduzido por que ele já foi deteriorado pelo abismo aqui vamos habilitar só o elevador para ver onde vai dar bem na arena do Artorias essa parte é interessante pelo seguinte, temos uma fogueira perto da arena então, se acabar morrendo para o Manus eu, padrão é só vir correndo por aqui da fogueira descer e fazer um caminho direto para o Manus bem rápido também agora vamos continuar a exploração da área para casa não vai ter mais nada vamos descer se subir, dá continuação para o chefe já fica essa dica ai mais estamos explorando vamos descer para matar tudo que tem aqui embaixo e pegar mais uma magia e se não me engano tem mais um item calma, não pode deixar chegar perto não eles arrancam o life rápido conforme eles vão passando eles vão arrancando o life tomar cuidado ai perigo deixa ver se para cá tem alguma coisa não beleza, vamos subir aqui aqui temos a chama negra beleza ai o vídeo também está ficando grande já eu vou finalizar ele possivelmente no próximo já enfrentemos o Manus aqui vamos continuar em direção ao Manus então tome cuidado que vai ter uma maga bem de esquina ai temos uma grande quantidade ai temos uma grande quantidade de alma aqui também ai descendo naquelas pedras brilhantes são humanos é bom colocar a mira, por que ele sempre anda de um lado para o outro isso complica muito essa pequena é bem mais rápida, tomem cuidado as médias precisam de dois golpes ai complica um pouco mais ainda mais tranquilo já fiz a estratégia, passo para as costas mais uma lá em cima agora vamos pegar um item aqui embaixo e vou terminando o vídeo por aqui se gostou deixa o like e se inscreva no canal até a proxima